Olá, seja bem-vindo a mais um Por Dentro do TJ. E nesse programa vamos falar sobre literatura. Você sabia que no Poder Judiciário existe esta biblioteca, que é a única biblioteca do Poder Judiciário de Alagoas? Pois é, ela está localizada aqui na Escola Superior da Magistratura e pode ser frequentada tanto por magistrados, servidores, como também pelo público em geral. Quem vai falar mais um pouquinho sobre essa biblioteca é a Miriam Alves, que é a bibliotecária, diretora aqui da biblioteca. Tudo bom, Miriam? Tudo bom. Então, Miriam, desde 2014 que essa biblioteca se encontra aqui na Esmal, e quantos livros estão disponíveis aqui? Isso, a biblioteca já existe aqui na Esmal desde 2014. Antes a gente tinha uma biblioteca na sede do tribunal, que foi transferida para cá, e junto com a biblioteca que já havia na Esmal, passou a ser a única biblioteca do Poder Judiciário de Alagoas. Essa biblioteca passou por um processo de revitalização, reorganização do acervo, reestruturação dos serviços, reestruturação tecnológica. Então, hoje a gente tem um acervo de aproximadamente 3 mil exemplares de livros físicos, livros impressos e revistas. E, além desse acervo, a gente também possui um acervo digital, que está distribuído em quatro plataformas de informação jurídica, que o tribunal assina e que também está disponível a todos os servidores, magistrados e ao público em geral também, que visitando a biblioteca pode fazer uso dos nossos computadores para efetuar pesquisa nessas plataformas. Vocês possuem livros jurídicos e também literatura, não é isso? Sim, a especialização da biblioteca é na área jurídica e áreas afins, como política, economia, mas nós também possuímos um pequeno acervo de obras literárias que pretendemos ampliar no próximo ano, porque nós já desenvolvemos alguns projetos nessa área, com literatura. Nós temos o Clube do Livro, temos o projeto do Direito à Literatura, que é um projeto de extensão da biblioteca, que atende instituições, levando atividade de incentivo à leitura e obras de literatura. Então, pensando nesses projetos que a gente já desenvolve e outros que a gente pretende desenvolver, também temos esse plano, esse planejamento de ampliar esse acervo no próximo ano. Você falou aí no Clube do Livro, explica para mim aí um pouquinho como é que funciona esse Clube do Livro, quem que participa, as pessoas que estão aí assistindo ao vídeo podem participar também futuramente, como é? Foi aberto um edital com possibilidade de inscrição de servidores e magistrados, com 20 vagas, todas no momento estão preenchidas, mas no próximo ciclo provavelmente a gente vai abrir novas vagas e aí os servidores, magistrados interessados podem se inscrever. Quando é o próximo ciclo? A partir de fevereiro. O edital deve sair em janeiro. O Clube do Livro funciona por ciclos, de seis leituras. A cada mês a gente lê uma obra de literatura e se reúne na última quinta-feira de cada mês aqui na Esmal para discutir sobre essa obra, discutir questões jurídicas, filosóficas, sociológicas à luz dessas obras de literatura. E tem sido uma experiência bastante enriquecedora para todos nós que participamos. Miriam, quem quiser também levar para casa algum livro, isso pode ser feito? Ou a pessoa só pode ler o livro aqui na biblioteca? Pode sim. O empréstimo é facultado a servidores e magistrados do Poder Judiciário. Pode ser emprestado até três livros de cada vez para cada pessoa e o prazo de empréstimo é de 15 dias. As obras literárias a gente empresta para toda a comunidade. Qualquer pessoa interessada pode efetuar o empréstimo. Perfeito. Agora vamos mandar um pouquinho aqui, Miriam, que eu sei que tem um cantinho aqui que é bem especial, que é onde vocês guardam algumas obras raras e especiais. A gente pode mostrar aqui, né, Léo? Aqui tem essa prateleira com vários livros antigos. Agora a gente destacou dois aqui, né, Miriam? Você separou dois. O que é que tem de especial com esses dois livros aqui? O que é que eles representam para a biblioteca? Então, o nosso acervo de obras raras e especiais é composto por aproximadamente 500 exemplares. A gente tem algumas obras que conservam características históricas até pela antiguidade ou pela importância cultural, importância regional, algumas obras que têm importância por serem de autores de Alagoas. E a gente tem algumas obras que reúnem características que as tornam especiais por causa das suas características físicas, como é o caso desses dois livros, que são livros que tiveram uma tiragem muito reduzida, são exemplares que vêm com a numeração e alguns deles também têm a assinatura do autor, que são características que tornam essa obra especial. Aqui a assinatura, né, do autor. Isso. Isso é um livro jurídico. Isso, é um livro jurídico antigo. Do casamento religioso no Brasil. E esse outro aqui? Esse outro também é a mesma coisa, ele também é uma obra que veio com a numeração, ou seja, ela teve uma tiragem reduzida, poucos livros desses foram produzidos, e ele também tem a assinatura do autor, que também confere uma característica especial a esse livro. Esses livros, eles saem para empréstimo? Não, esses livros, eles estão disponíveis para consulta local, mas a gente não empresta por causa dessas características. São obras que têm valor histórico, são obras especiais, então o acesso é apenas local. Ótimo. Bom, Miriam, para a gente encerrar aqui nossa conversa, vamos passar aí para as pessoas qual o horário de funcionamento da biblioteca, quais os dias, é de segunda a sexta? Isso, a biblioteca funciona de segunda a sexta, no mesmo horário de funcionamento da ESMAL. De segunda a quinta funciona no período da tarde, a partir das 13h às 19h, e na sexta das 7h30 às 13h30. Escolas que quiserem agendar visita também? Também, a gente também tem inclusive um projeto de extensão, que a gente atende escolas, instituições que atendem crianças, adolescentes, idosos, um projeto que se chama Do Direito à Literatura, que a gente leva a uma biblioteca itinerante com obras literárias, a gente empresta esses livros para as pessoas, para as crianças, para as pessoas que são atendidas por essa instituição, e posteriormente a gente recolhe. E junto com essa biblioteca itinerante, a gente leva atividades de incentivo à leitura. É perfeito. Miriam, muito obrigado pela entrevista. Parabéns aqui pelo trabalho, cuidando tão bem desses livros. E a gente volta no próximo Por Dentro do TJ. Até lá.